A primeira vez, o nome que está em pauta, que está sendo falado, é do Arthur. Arthur que jogou no Grêmio, que foi revelado pelo Grêmio e foi para o Barcelona e está na Juventus. O jogador tem 25 anos e não está passando por um bom momento lá na Juventus. O técnico Massimiliano Alegre não conta com ele, já disse que não conta com ele, e ele está buscando novos ares. Os agentes dele, como sempre, falam que ele tem mercado na Europa, porém, não fecham as portas para uma volta ao Brasil. E o projeto do Flamengo, Bruno, onde o Flamengo pode alcançar o que o Flamengo tem a oferecer, agrada aos agentes e agrada ao jogador. Onde o Flamengo esbarra, mais uma vez, que é a mesma situação do Pablo Mari também. Jogadores que vêm lá de fora, alto salário, salário altíssimo, e isso que esbarra para uma possível vinda do Arthur, entre outros jogadores que estão sendo especulados, monitorados pelo Flamengo. Bruno, muita gente falando aí no chat que o Arthur é um bom jogador, Arthur que é melhor do que o Andréas, queria saber a sua opinião. Queria saber a sua opinião. Então, independente de salário, se vai acontecer ou não, como é que você vê esse jogador? Ele seria uma boa contratação para o Flamengo? Iria agregar, ia chegar para compor o elenco, ia chegar com o status de camisa titular? Qual apanhado você tem para fazer sobre essa situação? Gostaria de vê-lo no Flamengo? Marquinhos, gostaria sim. Para mim, é um grande jogador. É claro que para o padrão brasileiro, sobra aqui no nosso futebol. Sobra aqui no nosso futebol o Arthur. Para mim, é um grande jogador. Ele tem muita qualidade para jogar como primeiro e como segundo homem de meio campo. Gente, eu não gosto de comparar. Vou comparar ele com o Andréas. Não gostaria de comparar. Até porque, na minha visão, eles poderiam até jogar juntos no meio campo do Flamengo. Porque o Arthur faz mais de uma posição e o Andréas também. Então, eles poderiam jogar juntos ali no meio campo. Mas como qualquer jogador que está no primeiro escalão do futebol mundial, que é na Europa, Marquinhos, e principalmente num time de ponta na Europa, a gente vai esbarrar na questão salarial. Porque ela sempre vai ser muito diferente. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, a gente contrataria qualquer um jogador da Europa. A gente contrataria o Neymar, contrataria o Messi. E é inviável contratar esses caras justamente porque esbarram-se na questão financeira. Que acaba sendo um entrave maior. Porque assim, a gente saber que o jogador tem interesse, que a Juventus não tem mais interesse de permanecer com ele, que o treinador não quer. A Juventus hoje é sétimo colocado do campeonato italiano. Está 12 pontos atrás do líder. Ou seja, não faz um bom campeonato e a Inter de Milão e o Milan, que estão ali praticamente dividindo a liderança, 1 com 40 e 1 com 39, eles estão voando no campeonato e a Juventus está ali, sabe? Começa a andar cá e começa a andar cá. Então, esse ano não vai bem. E a questão salarial, ela sempre vai ser um entrave, Marquinhos, porque ela acaba sendo o principal. Por mais que o jogador tenha interesse. Ah, mas se você tem interesse, vai diminuir o seu salário pela metade? Não, não vai diminuir. Então, cadê o teu interesse de jogar no Flamengo? Porque você sabe da realidade do futebol brasileiro. E por mais que o Flamengo seja uma potência aqui, que realmente é, e na América do Sul, isso não tem nada a ver com a realidade do futebol europeu, com a realidade de um time de Champions League. E que briga por títulos na Europa. Não é um time coadjuvante. A Juventus, até dos últimos anos, até pela presença do Cristiano Ronaldo, que já não está mais lá, mas esteve disputando títulos. Inclusive, antes dele chegar na Juventus. Ou seja, é um time protagonista na Europa, está entre os grandes times do futebol mundial. Ou seja, paga salários absurdos. E o jogador que quiser vir para o Brasil sabe, principalmente o brasileiro, que conhece melhor essa realidade aqui, sabe que se quiser vir de verdade, vai ter que abrir mão de salário. Ou vai ter que convencer a Juventus de pagar parte, e parte bem grande desse salário, para que o clube no Brasil, ou o Flamengo no caso, arque com uma outra parte. Mas, sinceramente, apesar do interesse, que aparentemente acontece tanto do Flamengo quanto do Arthur, esse entrave à questão financeira pode ser um obstáculo intransponível, porque só com muito boa vontade para essa contratação acontecer. Quando se trata de uma novela, eu acho que quando envolve vários nomes, isso é até aceitável dentro do limite, porque a gente ainda está no meio de dezembro. Falo ainda porque, assim, a gente sabe que os dirigentes e o Flamengo não vão chegar às pressas, igual fez em outras situações, e vai trazer qualquer técnico. Está sendo levantado, está sendo estudado, a viagem ainda vai acontecer, foi adiado por motivos de saúde aí do Brás, mas a viagem vai acontecer, ele tem ciência também que alguns contratos podem ser facilitados a partir de janeiro. Então, tudo isso envolve na negociação. O que está ficando chato nisso tudo é a novela JJ. Por quê? Parece que só tem JJ, parece que a única solução do Flamengo é o JJ. O JJ pode não querer nada, a torcida só fala dele. Então, a novela mais chata, que vai enchendo o saco de fato, é sobre esse assunto, na minha opinião. Porque, assim, você deixou claro aí de uma mensagem, se receber proposta vai vir. Assim, eu tenho um pé atrás com relação a esse assunto, eu não sei vocês, a bancada, mas eu tenho um pé atrás, se ele receber uma proposta ele vai vir. Eu acho que depende muito, de muitas circunstâncias, porque o JJ, como eu falei para vocês, como ele tem contrato até o meio do ano, se ele receber uma proposta, eu não acho que ele vai largar e deixar o Benfica para lá, e vai simplesmente vir para o Flamengo e deixar meio contrato. Não acho que ele vai fazer isso, até porque se ele pede demissão, é ele que tem que arcar com algumas coisas. E quando é o contrário, é o clube que tem que arcar com os direitos dele. Isso é tudo dentro de cláusulas do futebol. Então, o que acontece? O JJ, pelo que a gente conhece, pelo fato dele ser orgulhoso, pelo fato dele ser dessa forma assim, eu acho que ele não vai chegar e vai largar. Ah, Letícia, mas ele renovou com o Flamengo e largou fácil o Flamengo naquela circunstância. É verdade. Mas ele tinha uma cláusula ali que facilitava essa saída, que era se chegasse um clube de grande escalão, um Real Madrid, Barcelona, entre outras opções, ou o próprio Benfica, que seria facilitada a saída dele, porque são clubes que ele tinha uma meta de treinar e um clube que ele tem um carinho, que é o clube do Benfica em Portugal. Então, quando recebeu a proposta, a proposta a gente... E teve a pandemia, né, Lelê? E teve a pandemia também. E o presidente era amigo dele. Então, assim, foram vários fatores para ele sair. Agora, eu acho que se tivesse aquela cláusula de quebra de contrato e etc., ele não ia largar o Flamengo na mão dessa forma, entendeu? Mas como estava muito facilitado, devido às circunstâncias, até porque ele só aceitou vir para o Flamengo com essa cláusula, então ficou muito fácil dele deixar a gente como deixou e ir para o Benfica. Agora, ao contrário, não existe. Não tem uma cláusula no Benfica, assim, ó, se vir uma proposta do Flamengo, vai estar facilitada a sua saída. Não vai ter isso, entendeu? Então, assim, eu acho que não vai vir tão fácil dessa forma como acaba acontecendo. Eu também não vou chegar em um momento que não vou iludir o torcedor, que acaba ficando até empolgada, a sua maioria, não vou falar todos, porque eu sei que tem torcedor que não quer que ele venha, mas a maioria do torcedor rubro-negro quer e acaba ficando, assim, empolgado, iludido. Daqui a pouco, a não ser outro técnico, fica aquela frustração, né? Então, eu acho, assim, pézinho no chão sempre. A torcedor rubro-negro tem que saber que não vai ser fácil se ele vier. Tem que ver se ele realmente tem interesse em voltar, porque você falar que tem um carinho, você falar que fica abalançado, isso não garante nada na assinatura de um contrato. E você chegar e fazer um trabalho. Então, para mim, tem muito mais além disso. Está sendo bom, a gente está conhecendo, está ampliando aí o nosso leg de conhecimento de treinadores. Cara, assim, eu não acompanhei muito o trabalho, né, o Marquinho, desse treinador. É muito elogiado, né, já o trabalho que ele faz lá no Olimpíacos. Fase de grupo, parece que ele pegou um grupo aí que foi fortíssimo e mostrava um time organizado. Eu preciso dar uma estudada a mais para poder falar mais dele, taticamente, como ele joga. Eu, para a verdade, não acompanhei, não sei, não acompanho o futebol grego. Mas também vi gente falando, não, mas o futebol grego não é referência. Mas aí, o campeão aqui, o treinador campeão das duas libertadoras estava no futebol grego, apoiando o peso desse Pedro Marquinho. Então, ah, mas não importa, ganhou. Então, a gente tem que realmente estudar para ver. Mas é mais uma opção que ganha aí, que o Flamengo vai ganhando tempo para poder tentar trazer o melhor treinador. Lembrando que todos esses portugueses citados, todos estão empregados. Então, a gente não pode esquecer disso, porque estão achando que é só chegar lá, trazer e vir embora, botar na mala e trazer. E não é assim, né. E o único agora que ficou livre no mercado aí, vem cogite ele, por favor. Luiz Vitória, não. É, Luiz Vitória é o mais novo desempregado aí no ramo de técnico, né. E, assim, tem uma galera que fala assim, Ah, por exemplo, o Alisson falando aqui, isso é um absurdo. Total falta de profissionalismo. Vocês também deveriam ser mais realistas. Pura sacanagem com a gente. Larguem mão de Jorge Jesus, bola para frente, Carvalhal já. E aí, Alisson, obrigado pela sua mensagem, irmão, pela sua participação. Só que você tem que analisar o seguinte, as informações que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, não são informações nossas. São informações que jornalistas como Renato Maurício Prado, Eric Faria, trouxeram e colocaram. E aí, você tem que, se você não concorda, eu acho que a informação deles está errada, você tem que ir lá e cobrar os caras. Tem que ir lá e falar com os caras, a informação que vocês estão trazendo para mim está errada. Porque a gente está transmitindo aqui, a gente como jornalista, transmitindo aqui para vocês a informação, que as mais atualizadas em relação a Jorge Jesus. Não sei se o Castanha viu, mas o Renato Maurício Prado trouxe a informação, o Castanha, que o Flamengo vai dar uma cartada final por Jorge Jesus. O Castanha que chegou agora é que o Flamengo vai chegar lá e vai fazer aquela pergunta para o Jorge Jesus. Você quer treinar o Flamengo? Ele afirmou isso, que o Flamengo vai fazer isso nessa viagem que vai a Portugal agora. Ô, Marquinho, eu acho que é muito mais do que normal, cara. Assim, também acredito que não é possível que o Braz lá não tenha conversado nada com Jesus até agora, já que eles têm relacionamento, já que eles têm contato um do outro. Mas tudo bem, mas é o que passam para a galera aí, ah, dele sinalizar, o que seria ele sinalizar? Ele falar que quer vir para o Flamengo? Ele não vai falar isso, ele está empregado. E repito, o Flamengo está ganhando tempo, o mais importante é o Flamengo ter treinador no dia 10 de janeiro, já está lá com a comissão técnica para iniciar a pré-temporada. Ah, o planejamento, sim, tudo bem, planejamento é importante, mas você consegue, dentro da sua pré-temporada, você consegue fazer também um planejamento. Ah, não é o ideal, beleza, mas eu acho que a gente não pode ter pressa de também fechar com o treinador, de correr, avaliar realmente qual é a melhor opção para que a gente não fique daqui a três meses, quatro meses e mandar o treinador embora. Aí paga mais multa, aí tem que buscar outro treinador. Não. Então, assim, todos são apostas? Sim, todos são apostas. Mas se você estudar desse treinador, ver como ele trabalha, qual é a sua metodologia de trabalho, qual é a sua parte também de gestão, é mais fácil de você tentar dar um bote certeiro. E repito, todos esses nomes, Jorge Jesus, Carvalhal, Vitor Pereira e agora esse Pedro, é Pedro Martins, né? É Pedro Martins. Todos eles estão empregados. Todos eles estão empregados. Então, o Flamengo, por exemplo, fala do Carvalhal, quando vira janeiro a multa baixa, ou seja, vai contratar agora ou vai esperar virar janeiro que a multa baixa. Tem essa questão do Jorge Jesus que tem jogo contra o Porto, dia 23 e dia 30, que são dois jogos que ele perder, fica complicado. O Vitor Pereira tem um clássico agora, daqui a dois dias. Também lá estão falando que depois desse clássico ele cai. Então, assim, o Flamengo está no processo de aguardando, de espera, para poder tentar dar um bote certeiro. E aí, é questão de ter paciência mesmo. É o que eu sempre falei, quem estiver aí no chat que acompanha lá o meu canal, eu falo, meu irmão, vocês estão achando que vai contratar treinador amanhã, isso vai render até o final do mês, começo de janeiro. Eu avisei, mas tem gente que refere a não acreditar. Então, está passando o tempo aí.